A economia gerada graças ao uso do pregão eletrônico nas compras públicas chegou a R$ 2,5 bilhões só no primeiro semestre do ano. Os detalhes na reportagem de Patrícia Scarpin. É na tela da internet que os competidores fazem propostas para fornecer bens e serviços como materiais de escritório, móveis, medicamentos e assinaturas de jornais para administração pública. No pregão eletrônico, toda a seleção é feita pela rede. Só nos primeiros seis meses deste ano, quase R$ 12 bilhões foram utilizados para compras por meio de licitações aqui no Brasil. A maior parte desse valor, R$ 8,5 bilhões, foi efetivada por meio de pregão eletrônico. E é justamente essa modalidade de licitação que gerou uma economia de R$ 2,5 bilhões para os cofres públicos. A economia acontece porque no pregão eletrônico, o responsável pela compra faz uma pesquisa de mercado e com ela define antes da disputa o máximo que está disposto a pagar pelo bem ou serviço. Ganha a disputa quem apresentar o menor preço. De acordo com o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, além da economia, a modalidade pregão eletrônico proporciona mais segurança e transparência aos processos de compra e contrato. Isso vem resultando em melhores compras com produtos de maior qualidade e ao longo do tempo nós fomos aprimorando a prática e a gente vem conseguindo reduções de preços também significativos, sem deixar de manter a qualidade nos produtos e serviços adquiridos. O pregão eletrônico já é utilizado em 93% das compras do governo federal. Entre os serviços mais contratados por meio dele estão os de engenharia, como estudos e projetos de rodovias e equipamentos médicos, dentários e veterinários. As micro e pequenas empresas têm conquistado espaço na disputa desde 2007, quando uma lei regulamentou o favorecimento destas empresas nas compras e contratos de até 80 mil reais. Nós temos uma legislação que permite que nós ofereçamos um favorecimento para a participação delas, já que elas integram um segmento importante do PIB brasileiro, são responsáveis por mais de 50% de todos os empregos no Brasil e é por isso que elas têm um tratamento especial no tocante da aplicação dos recursos públicos na área de compras. São mais de 420 mil fornecedores cadastrados na base de dados do governo. As empresas que ainda não fazem parte do cadastro e têm interesse em contratar com a administração podem acessar o site que aparece na tela.